Música Adotar a tecnologia no cotidiano é algo bem comum para quem mora em grandes centros urbanos. Os aplicativos projetados para simplificar o dia a dia, como chamar um táxi e escolher um restaurante, por exemplo, entraram na rotina de muita gente. Mas, em uma grande cidade, a necessidade de novos aplicativos é ainda maior. Isso porque estamos nos aproximando do conceito de cidade inteligente. E no mundo inteiro, a tecnologia vem sendo utilizada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. No Recife, a empresa municipal de informática, Emprel, organiza com o apoio da prefeitura o concurso Hacker Cidadão. E a gente estimula o cidadão, o hacker cidadão, no conceito do bem, a utilizar a sua inteligência, utilizar o seu conhecimento. Na geração de aplicativos, na geração de sites, utilizando dados abertos em prol da própria população, da própria cidade. O grande vencedor do Hacker Cidadão 2016 foi o projeto Bike Data, que usa sensores conectados nas bikes de aluguel para gerar informações úteis para os ciclistas, como desnível nas vias, luminosidade e temperatura. De modo que o usuário possa não só entender o que está acontecendo, mas também melhorar a sua qualidade de vida com as informações que a gente gera. Já a segunda colocação ficou com a equipe Ixoveu. O Ixoveu é uma aplicação na qual ela traz, através do aplicativo, possibilidade do usuário identificar as áreas alagadas na cidade em tempo real. Todas essas áreas que estão sensorizadas, além de os usuários poderem dar o feedback de outras áreas também que não estão identificadas a princípio no aplicativo. O Ixoveu é uma aplicação na cidade em tempo real.